Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Multi, antiga Multilaser, da empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de bens de consumo, está em inúmeros produtos, bem variado aqui o assortimento, e vai de eletro ali a pet e papelaria, várias marcas próprias licenciadas. A estrutura de acionistas na tela para o pause para iniciar, nada que chame a atenção, a evolução do preço desde a última análise na sequência com alguma queda, vejo o descasamento completo da precificação do ativo com a dinâmica da operação, especialmente agora, que está cada vez mais claro, o direcionamento positivo da operação. A gente vive um momento bem ímpar com a operação, mas se encaminhando para o desfecho positivo do mesmo, fortemente indicado pelos resultados desse trimestre. O processo ocorrido foi explicado no vídeo do quarto trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O primeiro trimestre de 2023, ainda com efeitos da migração dos sistemas internos, segundo trimestre e terceiro trimestre de 2023, com acompanhamento do resultado bem negativo na operação financeira, todos os vídeos na descrição. Por último, acho que vale a pena também dar uma olhada no vídeo da IPO, que também está na descrição, com explicação mais estrutural da operação. Aqui a gente tem um primeiro trimestre de 2024 extremamente alinhado, casado com o direcionamento da gestão no quarto trimestre de 2023, que foi comentado a fundo no vídeo, entregando acima do esperado. O resultado continua negativo, longe do ideal, de acordo com o CEO, mas não representativo do horizonte de médio e longo prazo, que deve ter contínua melhoria. A gestão está mirando uma margem bruta de 30%, hoje em dia está em 22,6%, se não me engano, nesse trimestre. Tudo mais constante, o EBITDA deve ficar positivo no segundo trimestre de 2024, no primeiro trimestre teve algum nível de negatividade ali, mas muito pouco, muito próximo do 0 a 0, do break-even, a posição de caixa crescendo, o segundo trimestre deve ter geração de caixa ali no 0 a 0, não deve contribuir para a continuidade da geração de caixa. Na tela, a gente vê a melhoria operacional agressiva e generalizada, a margem bruta, como dito, vai para 22,6%, versus níveis negativos ano contra ano e trimestre contra trimestre, então o primeiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023 com níveis bem negativos. O EBITDA com forte redução no dreno de caixa, então uma melhoria considerável, quase zerando ali o EBITDA. Prejuízo líquido também com forte redução, como dito, negativo, mas com forte, forte evolução para a direção correta. Isso com continuidade de geração de caixa, levando o caixa líquido a 270 milhões de reais aproximadamente, a abertura do cronograma com custo médio da dívida e divisão das formas de endividamento na tela apenas para informação, nada que seja muito relevante aqui. Como dito no trimestre passado, a gente não tem antecipação de pagamento da dívida, por ter multa a ser incorrida ali não faz sentido. Financeiramente faz sentido esperar ir pagando à medida que vai vencendo o endividamento. Nos estoques, a gente continua com redução, está em continuidade com o planejado, a gestão não vê muito mais espaço para redução mais agressiva contínua aqui, a gente está chegando em níveis ótimos. Como dito no trimestre passado, a ideia ali é 50% daquele azulzinho e 50% do restante, a gente está em 52, alguma coisa, o azulzinho aí. Nos canais de vendas, o governo com perspectiva boa futura hoje ainda muito baixa, tem forte pipeline de contratação possível pela frente, o pipeline total do governo mapeado está na faixa de 6 bilhões de reais para esse ano, não se sabe a captura, mas a última que teve nesse nível de 6 bilhões, a gente teve a captura de 1 bi justamente para entrega ali no governo, mas isso é só para dar uma ideia, não é uma previsão do que deve ter de captura nos contratos, só que pode ser algo bem positivo e aparecer na operação. Segmentos, na sequência, só para dar uma ideia da divisão dos segmentos, a gente teve algum nível de alteração forte no trimestre passado e a gente vê que tem uma mudança aí na contribuição de cada um dos segmentos para a operação. Destaques, por último aqui para dar um pouquinho mais de cor, está falando de cada uma das áreas especificamente, a gente já vai entrar ali na questão da OPPO, que está chamando a atenção aí, isso aí para o pause na tela, como colocado no quarto trimestre de 2023, no trimestre passado, o smartphone vai ser descontinuado na forma que a gente opera, a operação pode fazer novos contratos com relação ao smartphone, mas em outros moldes a gente tinha conversa para isso no trimestre passado e agora a gente vê justamente isso se formalizando. Isso daí claramente sem tomar risco comercial, a fala do trimestre passado era de fabricar e distribuir, que é justamente o que a gente vê aqui com a OPPO, está com um FII fixo, com pagamento fixo ali estilo Foxconn. Se vende mais ou menos o iPhone, tanto faz, a Foxconn recebe igual. Aqui é o mesmo molde. E nesse trimestre a gente tem justamente o primeiro acordo do gênero com a OPPO, que na tela aí tem um pouco mais de informação sobre a mesma, a gente vê que tem forte relevância em market share global, não é qualquer operação. Aparelhos de maior valor, na tela a divisão das linhas que eles têm, só para dar uma ideia, é de alto high-end ali o negócio, mesmo aquela mid-end ali ainda é mais para cima do que o padrão aqui de médio no Brasil. Por último e mais importante, até para evitar que a galera aí, o corneteiro, fique falando besteira, que falaram no canal ali várias vezes em comentário, os moldes da parceria, completamente diferentes do que a gente tinha anteriormente. e como comentado, importante notar, sem risco comercial. Significando que se a OPPO quiser dar o celular de brinde num jantar, a gente recebe do mesmo jeito, pouco importa para a gente o quanto eles querem vender ou como eles vão vender, se eles vão vender mais ou vão vender menos, a multi produz e distribui apenas. A gente recebe um FII fixo por isso, uma taxa fixa por isso, por produção. Comentado ali na teleconferência, que é low single digits, então imagino eu que abaixo de 5% de FII, leve contribuição à operação, não é algo que tem muita relevância nesse momento, mas é algo positivo, especialmente por não haver risco e ter ganho. E isso daí deve começar com o faturamento inicial ali, estimado da operação, entre 100 e 200 milhões de venda e desses celulares a mercado. Então a gente deve ter um delta ali de contribuição no resultado, nada que chame a atenção. O movimento é positivo em geral, especialmente por não haver risco, isso é um plus ali de ganho. Tá basicamente zero a zero aí pra gente. Em últimos pontos, a gente tem o programa de recompra de ações iniciado. Na tela, como todo mundo sabe aqui que me acompanha no canal, eu não vejo como melhor uso de caixa, mas o preço do ativo está ridiculamente descontado, então não é um problema, não sei se é o que eu faria, mas não é um problema. A nova política comercial, que a gente comentou no trimestre passado, está indo bem, o início ali foi em 1º de março, já estão batendo metas, algo que eles não esperavam, e só a nova política comercial tem contribuído aí pra 1 a 2% do ganho de margem bruta que a gente teve nesse trimestre. Ainda é cedo pra dizer o quanto, daí tem perenidade, deve de fato continuar agregando fortemente, a gestão costuma ser bem conservadora, especialmente na confirmação ali de falar as coisas, mas a entrega vai ficar mais clara a partir do 2º semestre de 2024. A operação até agora sem incômodo com a reforma tributária, no que tange a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente tem 4,5% do faturamento vindo da região, então não é algo que afeta de forma drástica a operação. A questão ali de estoque nos smartphones, a gente tem sobrando uns 60 milhões de reais, e aí já com margem já descontada, no trimestre passado, as vendas aí de celular entre R$199 e R$299, então um celular de baixo nível ali, e basicamente 3G básico é o que sobra, e eles não estão com pressa pra vender, então isso aí já não é mais uma questão aqui pra ficar incomodando a operação. Isso dito, a gente teve um trimestre ainda negativo na operação financeira, mas com forte melhoria, forte evolução, a derivada muito positiva, a operação fazendo inúmeras mudanças, focando melhoria, tendo atingido o principal, que é a garantia da sobrevivência, isso a gente atingiu lá no terceiro, quarto trimestre, e evoluindo fortemente na qualidade operacional. Ainda devemos ter o trimestre pressionado pela frente, mas nada que justifique vagamente o preço do ativo, dado a clareza do caminho pra melhoria. A minha posição está aqui do lado, 11,10 é IPO, se não me engano, 6,75 burrifado na Warren, 4,90 triplicada a posição, 3,40 64% de aumento, 2,41 40% de aumento na posição total, 2,05 28% de aumento na posição total, 1,74 27% de aumento na posição total. Operação passando por um momento pontualmente negativo, já pro final desse processo, já vemos aqui claramente ali a luz ali no fim do túnel, e o processo todo claramente não linear, com alguns altos e baixos ali no processo. Fortes aumentos na posição feitos recentemente, como comentado ali no, recentemente não tanto, na verdade no final de 2003, está na clareza de caminho pra reestabelecimento da qualidade operacional. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas análises do canal. Valeu galera, beijão!